O que são as oito metas do milênio da ONU? A declaração do milênio foi aprovada pelas Nações Unidas em setembro de 2000. O Brasil, em conjunto com 191 países membros da ONU, assinou o pacto e estabeleceu um compromisso compartilhado com a sustentabilidade do planeta. Os objetivos de desenvolvimento do milênio são um conjunto de oito macro-objetivos a serem atingidos pelos países até o ano de 2015, por meio de ações concretas dos governos e também da sociedade. Meta 1. Erradicar a extrema pobreza e a fome. Meta 2. Atingir o ensino básico universal. Meta 3. Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres. Meta 4. Reduzir a mortalidade.